Cara, fica nesse vídeo porque nele eu vou falar tudo a respeito do Fjord, mais novo lançamento da Nuanciello e que é contratipo do Percival, de parfum de Marley. Depois da vinheta. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês a resenha completa do Fjord, da Nuanciello, que é contratipo do Percival, de parfum de Marley. Esse perfume que eu tenho através desse decante, lá da Guido Decantes, beleza? E é um perfume que eu já fiz no vídeo de primeiras impressões, que vai estar aqui nos comentários fixados. Então se vocês quiserem saber se é um perfume que pode agradar logo de início, assistam esse vídeo de primeiras impressões, beleza? E essa resenha aqui, cara, eu vou fazer no formato um pouco diferente, porque mano, o que não falta no YouTube é resenha de gente fazendo um texto escorrido assim sobre o perfume, tá ligado? Esse perfume tem nota de lavanda, tomilho e fava tonka. Eu não vou fazer desse jeito não, cara. Eu vou trazer pra vocês cinco pontos que vocês precisam saber a respeito desses perfumes e pontos que são cruciais na hora de vocês tomarem a decisão de comprar ou não esse perfume, beleza? Eu não sou um vendedor, eu não sou marqueteiro. O que eu tô tentando fazer aqui pra vocês é destacar quais são as características principais desse perfume pra que vocês saibam o que de fato vocês podem estar comprando, beleza? Não quero ninguém gastando grana à toa não, até porque R$160 não cai do céu e faz falta no final do mês. Então bora começar com a resenha e se vocês gostarem desse tipo de resenha, se vocês gostarem desse formato de resenha que eu tô trazendo e até então não vi ninguém trazendo uma resenha parecida com isso que eu tô fazendo, deixem o comentário de vocês aqui. É tudo um teste, o canal tá sempre evoluindo, eu sempre tô trazendo novas formas de conteúdo pra vocês e caso vocês tiverem achado uma boa ideia, deixem nos comentários porque com toda certeza, caso vocês aprovem, eu vou trazer resenhas desse tipo de novo aqui pro canal pra tornar mais fácil pra vocês. E antes de listar esses cinco pontos, eu vou dar uma passada na pirâmide olfativa e nas características do cheiro do perfume, pra que não fique vago pra vocês, pra que vocês tenham uma boa noção de como esse perfume funciona, beleza? Então, na saída do Fiord da Nonciello, a gente tem lavanda, mandarina, bergamota e gerânio. Nas notas de meio, a gente tem edione, que é um absoluto do jasmin, pelo que eu pesquisei, coentro, jasmin e violeta. E no fundo a gente tem ambroxan, bálsamo de abeto, almíscar e notas amadeiradas, cara. Esse perfume aqui, logo que você borrifa, tem bem pouquinho aqui no meu decante, é o decante de 2ml só, mas eu vou borrifar de novo pra vocês aqui em cima, porque eu já tô usando ele há um tempo e eu já tô pegando a evolução. Agora eu não uso nunca mais porque eu preciso desse cheiro pra fazer top 10 depois, cara. Mano, assim que você borrifa, você sente essa explosão aromática de lavanda e gerânio, cara. E essa explosão aromática é tão forte que faz com que o frutado cítrico, que a gente tem mencionado aqui, de mandarina e bergamota, seja abafado, tá ligado? Então você não tem muito espaço pra que venha esse cheiro cítrico mais aberto, mais cortante nessa saída do perfume, mas esse cheiro contribui pra que o perfume se expanda muito no ar, cara. São notas que levam o perfume pra longe e isso faz com que essa nuance aromática predominante de gerânio e lavanda se difunda numa forma muito, muito bruta. É um perfume que domina o ambiente na hora que você borrifa. E é uma saída bem aromática, muito gélida também, traz um frescor muito, muito gélido. É como se você estivesse sentindo realmente um cheiro gelado. E depois que o perfume vai evoluindo, essas nuances aromáticas continuam como protagonista, só que aí elas ganham a adição de umas nuances florais não tão presentes assim, mas sim perceptíveis que estão presentes no meio do perfume. Onde eu sinto principalmente essa nuance de jasmin. Um jasmin branco, um jasmin muito confortável, um jasmin que traz muita maciez pro perfume, mas não traz muito, não adiciona muito em relação ao cheiro. É sim mais uma nuance sensorial. Você continua sentindo esse frescor aromático, cara? Muito por conta da lavanda, que é uma nota que se faz presente durante toda a vida do perfume na minha pele. Só que ela deixa de ser tão gelada, deixa de ser tão fresca, aromática, e se torna mais confortável por conta dessas nuances florais, principalmente por conta do jasmin. E no final da vida do perfume, a gente tem muito perceptível aqui um toque almiscarado com o Ambroxan também. O Ambroxan que quando eu senti, eu me surpreendi. Ele me fez menção ao Ambroxan presente no Dior Sauvage. Não tão intenso assim, porque aqui a gente divide espaço com o Almiscar, que deixa o perfume ainda mais confortável. Se a gente já tinha conforto por conta das notas florais no meio, a gente tem mais conforto ainda por conta desse almiscar. Só que junto com esse lance de Ambroxan, que me fez lembrar do Dior Sauvage, beleza? Pra resumir o cheiro desse perfume pra vocês, cara. Espero que eu esteja falando bem rápido, pra que não fique muito longa essa parte do vídeo. Esse perfume aqui, quando eu uso ele, eu sinto a sensação... Na verdade, eu sinto um cheiro, cara, que me faz lembrar a espuma de barbear. É um perfume que eu considero ele como sendo um perfume de características barbershop, só que não um perfume de tiozão. É um perfume barbershop que, na minha concepção, é muito moderno. É um perfume muito atual, com nuances atualizadas, não é nada que remete anos 80, anos 90 na perfumaria. Só que nem por conta disso deixa de ser um perfume barbershop, cara. Essa mistura de lavanda com gerânio, esse conforto como se fosse uma espuma, esse cheiro mais fresco, aromático, gélido, é tudo como se você estivesse passando uma espuma de barbear na cara, tá ligado? Essa sensação bem confortável, é essa nuance que eu sinto nesse perfume. É um exemplo que eu dou pra vocês, pra que vocês tentam imaginar quais são as nuances que esse perfume passa e quais são os cheiros que ele traz, beleza? É um perfume barbershop, moderno, que tem cheiro de espuma de barbear, pra resumir muito o cheiro dele, é cheiro de perfume, mas passa essa nuance. E que é um perfume fresco, é um perfume gélido, muito aromático, muito confortável também, é bem macio, é bem confortável como se fosse uma espuma e a todo tempo muito fácil de usar, beleza? Mas quais são os cinco pontos que vocês precisam saber antes de estar comprando esse perfume, antes de estar cogitando comprar esse perfume? O primeiro ponto é o seguinte, cara. É um perfume pra homens maduros. Por mais que seja um perfume moderno, por mais que seja um perfume com características mais atuais relacionadas à perfumaria, não quer dizer que é um perfume jovenzinho. É um perfume que ele passa frescor, é um perfume que ele passa toda essa versatilidade, só que de uma forma mais madura. Não vejo ele como sendo um perfume pro adolescente que tá no segundo colegial, não sabe o que é da vida, pro jovem de 21 anos que mete o louco na faculdade. Mano, pra mim, esse perfume passa mais a personalidade de um cara mais bem resolvido. O que não tem muita relação com a idade, porque da mesma forma que a gente tem um peão de 27 anos que é infantil mais do que um peão de 15, a gente tem os moleques de 22 que é maduro mais do que um peão de 30. Então não é muito relacionado à idade. Mas sim a personalidade. Esse perfume tem a personalidade de um homem maduro, de um cara que se veste bem, de um cara de negócios, de um cara que trampa legal, o cara que é próprio chefe ou tem um cargo alto, o cara que é bem resolvido da vida, cara. Beleza? Ele traz essa personalidade. Segunda coisa que vocês precisam saber. O Fjord da Nuancielo, contratipo do Percival de Parfumes de Marley, é um perfume de características predominantemente sintéticas. Não é um perfume que passa uma vibe natural, beleza? Isso quer dizer que é um perfume mal construído? Não, não quer dizer, cara. A Nuancielo, pra quem é consumidor, sabe que faz perfumes, tipo assim, muito bons, cara. De características muito fiéis aos perfumes importados. E pelo que parece, a característica sintética presente no Fjord também é uma característica que a gente tem presente no perfume de Parfumes de Marley. Infelizmente, eu não conheço o original. Eu tô trazendo a resenha do contratipo isolado pra vocês, então, infelizmente, também eu não posso falar a respeito de similaridade. Mas, cara, não é um perfume de características naturais. Você não vai borrifar isso daqui e vai sentir nossa, olha esse cheirão de lavanda aqui natural. Não, cara. Assim como uma espuma de barbear, é um perfume com cheiro sintético. E pode ser que, se você seja uma pessoa chata com isso, pode ser um pouco incomodativo. E eu vi pessoas comentando, inclusive, no meu vídeo de primeiras impressões, alguns problemas com o peso dessa lavanda, com o peso dessa vibe mais sintética, que é uma característica do perfume, não é um defeito de construção dele, beleza? Deixando isso bem claro. Da mesma forma que o Caribbean da Nuancielo tem um cheiro de limão muito natural e é bem construído, o Fjord tem um cheiro de lavanda sintético, que também é bem construído. Respeitando as características do perfume original. Então vocês precisam de ter isso em mente. Não é um perfume que passe uma vibe natural. É um perfume mais sintético. Mas isso não impede que a gente tenha um terceiro item dessa lista, que é um perfume de fácil agradabilidade. De fato, mano, é um cheiro que ele não é inovador, no sentido de que vai parecer algo que você nunca sentiu antes. Você vai borrifar esse perfume, mano, e vai sentir um cheiro muito agradável. É um cheiro que é fácil de lidar. É um cheiro que ele é comum, entre aspas. É um cheiro que você meio que tá habituado a sentir. Igual eu disse, é um cheiro que parece espuma de barbear. E é um perfume basicamente sem rejeição. Ninguém vai sentir esse perfume e vai falar Ah, cara, eu não gostei desse cheiro. É um cheiro que não me agrada. Assim, ninguém também não, né? Pode ser que aconteça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Muitas pessoas vão achar que é um perfume muito, muito bom. Muitas pessoas vão achar que é um perfume bom, mas nada de diferente. Porque ele realmente não é. Não é um perfume que vai trazer muita exclusividade pra você. Lógico que vai ser um perfume mais exclusivo por ser um contratipo no perfume de nicho e tals. Só que não é um cheiro muito diferenciado. Isso que eu tô tentando falar. É um perfume de uma construção mais comercial. Isso faz com que ele seja muito, muito, muito agradável. Não me rendeu elogios, até porque não dá pra usar muito, cara. Um perfume num decante de 2ml. Pedi os decantes mais pra testar na pele mesmo e pra fazer a resenha pra vocês. Eu mostrei esse perfume pro pessoal daqui de casa e eles gostaram, mas não acharam nada de espetacular. A minha namorada gostou bastante, inclusive, mas ela disse que ela já sentiu perfumes melhores em mim. E eu estive testando esse perfume nesse final de semana, mano, que fez muito calor. Usei esse perfume todos os dias, tanto que o decante tá acabando. E isso leva a gente pro nosso quarto ponto. Mano, é um perfume muito, muito, muito versátil, cara. Tanto em relação a ocasiões, quanto em relação a clima. Você pode usar esse perfume pra tudo, basicamente, velho. É um perfume que ele tem peso, sim, pra ser usado em temperaturas mais amenas durante o dia, quando tá fazendo lá uns 20 graus. É um perfume que, por mais que ele seja fresco, ele não é um perfume muito leve, tá ligado? Também por conta dessa vibe mais sintética que ele passa. Mas é um perfume que ele comporta temperaturas altas também, porque ele é muito aromático, cara. Ele é muito fresco. Ele é até gérido na pele. Então você consegue usar no trabalho de boa, debaixo de sol durante o dia, tranquilamente, se você der menos boifadas, porque ele vai exalar bastante. Da mesma forma que você pode usar em um banco, um ambiente climatizado, você pode usar pra ir pra faculdade à noite, pra ir pra faculdade de manhã, à tarde, durante o dia. É um perfume que ele é muito versátil, cara. Pode ser facilmente usado como um perfume assinatura. O único perfume da sua coleção. Porque é um cheiro agradável, é um perfume que você consegue usar bem, beleza? E ele só não pode ser usado em baladas por conta do quinto item que eu vou trazer pra vocês. Mas antes, eu vou pedir pra que vocês, por favor, por gentileza, se inscrevam no canal, cara. É uma troca recíproca. Eu sou muito sincero no que eu trago pra vocês. Mano, eu só faço isso pra ajudar vocês, sem a maldade. Só quero que vocês comprem o perfume certo pra vocês, cara. Então, a sinceridade é o que reina nesse canal. Em troca, a única coisa que eu peço de verdade é que você se inscreva no canal, que isso já me ajuda muito. O canal crescendo, eu consigo mais possibilidades pra trazer pra vocês, desenvolver mais conteúdos. E, mano, todo mundo sai ganhando nessa troca, beleza? E, cara, por que não dá pra usar esse perfume em baladas? Porque ele é um perfume que tem uma performance de mediana pra boa, cara. Mediana, porque pra mim, um perfume que fixa de 6 a 7 horas e projeta de uma forma mais intensa durante meia hora e depois vai caindo de produção pra projetar de uma forma moderada pra intimista até a segunda hora de vida, é um perfume de uma performance mediana. E por que boa? Porque é um perfume fresco. Não dá pra cobrar que um perfume fresco tenha uma performance de 10 horas na pele, cara. Isso é muito raro de acontecer, por mais que aconteça. Então, pras características desse perfume, de ser um perfume mais versátil, de ser um perfume mais usável, a performance tá ok. 6 a 7 horas de fixação na pele, uma projeção muito mais intensa durante a primeira meia hora. Acredito que isso aconteça por conta dessas notas frutadas cítricas que expandem o perfume no ar. Depois dessa meia hora até a segunda hora de vida do perfume, ou seja, duas horas totais de projeção, ele vai caindo de produção, ficando cada vez mais intimista. E da segunda hora pra frente, ele já é um perfume mais intimista. É um perfume que eu não sinto ele, tá ligado? Quando eu tô usando. Eu tenho que cheirar pra ver se o perfume ainda tá aqui. Só que é um perfume que, caso você soe a pele, caso você, sei lá, tem que pegar uma caixa no escritório e soa, tá ligado? É um perfume que ele vai voltar a exalar. Ele é termoativável. E essa é a performance do Fjord, da Nocielo. E essa foi a resenha. Eu espero que vocês tenham curtido o formato, porque, pra ser sincero, eu gostei muito de gravar esse vídeo, cara. Eu achei que ficou bem dinâmico, ficou bem fácil pra vocês entenderem. E comentem aqui o que vocês acharam. Caso vocês tenham interesse em adquirir o Fjord e não queiram comprar no escuro, conheçam ele por um decante lá da Guido Decantes, beleza? E utilizem o meu cupom de desconto, porque, cara, quanto mais esse cupom for utilizado, mais forte fica a minha parceria e mais eu tenho a possibilidade de trazer outros decantes. Além do que, um decante de 2ml do Fjord, cara, é mais barato do que um pastel. Se vocês não acreditam, dá uma olhada aqui no site, que tem um cupom também. Mas se você quiser comprar no Blige também, cara, eu falo que dá pra comprar, porque é um perfume que, como eu disse, ele é um perfume que não é difícil. Se você gostar de perfumes nessa vibe mais barbershop, se você gostar de perfumes mais frescos, mais gélidos, provavelmente você vai gostar muito do Fjord. E eu tive boas primeiras impressões desse perfume aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Até o vídeo de amanhã, terça-feira, e é nóis quebrada. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho